E a trip está daquele jeito que nós gosta. Tio Loco, onde nós estamos exatamente? O que você está vindo fazer aqui no prédio? Nada mais do que gravar o podcast com o cara, um dos mais inteligentes desse meio automotivo. É um crânio. Ele só tem aquela cara de louco, mas ele manja muito. Como ele diz, a família não entende nada por que ele enfia tanto dinheiro em carro, que ele podia estar rico. Todo mundo é igual. Quem que é? Todo mundo é igual. Mas quem que é? Ricardinho da ECF. Então, vamos lá, galera. Podcast, Ricardinho da ECF. Oito horas no YouTobas? É. Apesar que esse vídeo saiu depois, mas corre lá no YouTube dos caras, já dá uma moral, que vai estar lá gravado o Tio Loco falando durante três horas. Né, Jonathan? Um pouco mais. Um pouco mais. E o Jonathan tá aqui, ó, pra segurar ele e não deixar ele falar tanto. E ele tá pistola aqui atrás da gente. Quando ele vem, ele fazia assim, ó. É. E é isso. E a trip, Cart1000CC e Jonathan Sinkini tá daquele jeito aqui em São Paulo. Cheia. A agenda tá maluca, meu. Eu tô ficando doido. Nossa Senhora. Bora. Bora fazer o cadastro e subir e chama. Oito horas. Oito horas. Oito horas. Oito horas. Beleza? Prazer, Pedro. Pô, meu querido. Tudo bom? Por Ricardinho. Por Ricardinho. E aí? Você tá bom? Agora é melhor ainda. Ô, como tem uma grinha, cara? Como tem uma grinha? Tô falando. O Faustão dizia que a TV engordava, ninguém acreditava. Quando vocês me conhecem, pessoalmente, você tem que dar a verdade, eu tenho três voltas. Tá, amigo. Ali, ó. Jonathan Sinkini. E aí? Ah, tudo bom? Meu coach Maraçudos Aleatórios. E aí? Bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Meu novo empresário. Tá todo mundo contratado. Ah, que bom. E a força que eles estão me dando aí, mano. Nossa, você vai ficar de louco, hein? Eu liguei e... É, não, é eles. Eu sou de São Paulo. Eu tô tentando agendar, arrumar tudo pra eles e eles estão vindo nessa loucura aí de vir lá de longe. São Paulo. Daí o... Acionou ali. Acionou, fez toda a agenda e daí já o Jonathan... Ah, tem um sonho de ir pra São Paulo. Já pulo aquele carro. Ele fica em Balneário. Aham, é caminho, pô. Parou na beira de Balneário e ele tava assim, ó. São Paulo. Sabe que ele faz com a gente de carona? Aham. Você, ó. Da carona de sucesso e tal. Daí já uniu todo mundo, né? Daí já uniu junto. Daí todo mundo quer ser junto e vai encontrar, né? Que da hora. Que da hora. Show. Pô, que bom que deu, hein, cara? Eu cheguei aí. Seja bem-vindo. Olha, licença aí, Cardinho. Mostra aí só o... Olha lá, bom. Você passa quase nas pandas ali. Pela sua cabeça da... Eu vou colocar esse lado. Ah, fica lá por onde a gente ficar. Tomate fica por lá. Ah, eu só quero ir no banheiro ali antes e não ficar tranquilo. Nossa, que top, cara. Massa. Nossa, demais, cara. Tá. Não vou pegar nada. Não vou pegar nada. Aqui não pega, né? Não, mas fica... Ah, passava no banheiro ali antes. A cabeça, a cabeça... Não, o T-Logo tem a medida certa, né, mano? O T-Logo tá na medida. É, daqui a pouco, pá. É. Ah, o Ricardinho, tu tá chique, hein, mano? Cara, que louco. A estrutura de vocês, cara. Boa, tá legal. Bonita, hein? Tá boa, é top pra caramba. Mas aqui não é só vocês. Não, na verdade, aqui é um espaço que pode ser alugado pra podcasts, né? Então, você chega aqui, beleza, quer fazer um podcast, um evento e tal. Porque tem uma estrutura toda lá. Tipo, vocês podem ficar aqui dentro, não tem problema nenhum. Mas a galera vem de fora, na noite vem esposa e tal, filho, o pessoal fica ali fora. O som sai pro lado de fora da sala também. A gente já fez alguns eventos, tipo, deixa um buffetzinho ali fora e tal. Uns comes e bebes. Uma bela de uma estrutura que os caras montaram, hein, cara? É legal. Nossa, animal, mano. E aí, você percebe até a acústica do lugar. É, o jeito que a gente tá falando é diferente, né? Parece que a gente tá querendo falar no baixo, mas não tá falando baixo. Acho que a gente não é foda, porra. Teve uns quatro episódios atrás, os caras falaram, porra, os equipamentos é top, as câmeras é animal. Mas, porra, essa parede com a mão suja de óleo é foda, velho. Aí eu tipo, caralho, o bagulho é tipo um marmorizado, todo cheio do seu filho. Chique pra caramba, os caras falaram de um bagulho de óleo. Os caras falaram de óleo, tá ligado? Falei, puta, velho. O banheiro já funciona. É, agora, velho, caralho. É, a portinha ali, tá? Não, tudo, tudo louco, mano. Olha a mesa, cara. Não, a mesa é surreal, cara. Nós fomos no Alê, cara, da 7.000 hoje. A garagem dele, o que a gente vê na internet, foto, não tem nada a ver quando você chega lá. É surreal. Legal. Ricardinho, você não tá ligado. É fora, fora da curva. Não consegui ir lá na inauguração, cara. Queria muito ir do lado, dar um abraço. O Alê, inclusive, tá convidado pra vir aqui. Só tô esperando ele conseguir. Na agenda dele. É. Eu liguei pra ele, sei lá, uns dois meses atrás, assim. E aí ele, porra, velho, tô fodido até o dia da inauguração. Um monte de coisa pra fazer ao mesmo tempo. Mas segura aí a onda que a hora que liberar ali, eu dou um pulo. Cara, mas sensacional. O lugar lá, meu, louco. Eu falei pra ele, na hora que você liberar pro público, nossa, o bairro vai ficar maluco aqui. Mas ele montou uma bela estrutura, cara. Sim. Uma bela estrutura. Tá igual, assim, de uma certa forma, por mais que aqui é a locação, mas o que vocês estão fazendo em relação ao podcast, cara. A cena de vocês com o alemão, você falando da família, que não é... Todo mundo se identificou que a gente é os retardados da família, que gasta dinheiro com o quê? Com essas merda de carro, doente, que fica acelerando. O carro original já anda, já faz tudo que tem que fazer, porra. Aí a gente vai lá, imbecil, gasta dinheiro. Eu levei o tio louco pra andar no Fiat, esse daqui também, quase morreu, velho. Quase morreu. Como é que os caras chegam pra mim falando, a cavalaria do meu carro? 400 cavalos, 300 cavalos, o meu carro tem 49, passado no Dino, lá no Simon da West. Eu perdi pro Gustavinho da Speed 008. Porque ele foi com o Chevette, ele ganhou e eu fiquei em penúltimo dos últimos. Só que lá tava tendo o troféu do Mais Manco. E, cara, é por alegria. E a gente é conceitado, eu também me identifiquei, o retardado da família que invede em anos, em arca de carro. Ninguém entende. Alguns nem aceitar, aceitam. Tem uns que não aceitam, mas não entendem. Isso é louco. Louco é isso. É subarista, né? Então sabe como é que é, né? Muito subarista fanático do grupo e tal, envolvido. Fui o primeiro a ter o Subaru, fui o primeiro a ter o Subaru 2011 do Brasil, a primeira unidade que chegou. Lá na Ushi. O primeiro unidade. Era Ushi? Qual que era a concessionária lá? Caoa. Era Caoa? Lá, Caoa, em Porto Alegre. Era Curitiba que era Ushi, né? Porto Alegre foi o primeiro que chegou, ninguém nem conhecia. E aí, essa história aí. Eu tenho umas dúvidas. É, isso aí eu ia falar agora. As dúvidas. Quanto tempo a gente tem? É aí, pra não se aproc... Qual é o ideal? Sabe o que me disseram? Ah, se tu começar a falar demais, daí depois perde engajamento, que as pessoas vão embora. Eu fiz um pouquinho. Eu, aquele cara explicando, é bem contrário. do que... Não, não é essa. 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 Cara, tem muitas histórias, velho. Tem muita história que vai emendando uma outra, mas é legal, porque eu sei pelo feedback lá do TurboCast lá que eles fizeram, deu três horas e meia e os caras me falam, cara, eu já ouvi três, quatro vezes, entendeu? Aí eles ficam me vetando, meu, se tu não fizer isso, o Ricardinho não vai gostar do que a mais vai te contar. Não, não é vetando, entendeu? Ele falando isso, a gente é o carbo, não é vetando, é dando um toque pra entender o programa, pra não prejudicar. Eu sou o mestre dos podcasts de seis, sete horas, velho. Então já avisa a galera aí do postinho, que vai atrasar tudo. Eu tô falando umas duas horinhas. A gente pega duas horas, normalmente é o vai, duas horinhas, o shape é duas horas. Qual é a nossa dúvida? Por que a gente vem tirar a dúvida? Porque, cara, ao invés do funcionário, o funcionário tá pagando uma hora pro funcionário. Isso, alocação, isso aqui. Não, se não tocar, coisa que é geral. Tem uma média, não, a nossa média é uma hora e meia. Dá duas horas aqui e acabou o crédito. Quase desligo de um turco. O que a gente falou antes, a gente cai, chegou lá e falou assim, ó, é limitado. Aí beleza, aí tá ligado. Aí é contigo. Isso aqui é bom conversar, porque a gente fala pra caraca, filho. Agora aguenta, viu? Vamos pra cima. Então, aí você vai avisar, deixa eu falar a dúvida do meu turco. Calma, calma, oito, nove, dez, onze. Agora ele sabe que ele tem duas horas, duas horas e meia, até o postinho lá, que tá marcado o pessoal. Vai no Talkstock, a gente vai colocar o card pra rodar na Marginal. Ah, é? É. A gente colocou ontem. Vocês andaram, né? Ontem andamos. Estava na Colômbia lá e tava. Com os meus 147 escoltando, super forte, escolta bruta. Mas hoje a gente vai colocar pra gravar, pegando de boa. Pegando os takes dos prédios de fundo. Você tem que ver a Tiguã. Tá, e eu tenho a dúvida número dois. Diga. Pra mim, vim pra cá, o que que eu fiz, né, cara? Pô, pedi ajuda pra patrocinador, né? Falei, cara, olha só, eu preciso de reais pra mim ir lá. Então eu peguei, né, pra galera, porque, mano, isso é 3 mil e pouco só de gasolina e pedágio, essas coisas. Sim. Como é que é a política, assim, ó, dá pra falar o nome dos caras, não dá, ou tem um espaço, porque, tipo assim, ó, eu costumo falar sim ou não? Quem consertou o kart inteiro agora quando bateu foi esse, esse, esse. Aí, ao longo do assunto, mano, tu prepara o carro, daí eu falo, não, eu preparo com a carbase. Porque eu, deixa eu falar, Dior, eu prefiro, sim, meu, deixa eu falar, não. Eu prefiro ir lançando o nome dos caras aos poucos do que chegar no final. Agora fala quem te apoia, daí o cara puxa do papel. Fala 20. Eu acho mais chato falar 20 do que aos poucos. Até o próprio engajamento, a efetividade é melhor você fazer desse jeito do que simplesmente chegar e tal, cara. De elencar a galera. Isso. Mas é totalmente sem problemas. Pô, carbase lá, puta. Se apoia a cena, velho, não tem essa. Sabe o que que eu falei pro 7008? Eu falei, cara, a gente precisa falar o nome desses caras, porque é eles que estão dando o suporte pra gente conseguir viver do automobilismo. Sim. Entendeu? E antigamente tu não conseguia fazer isso, não conseguia apoio de ninguém, né? Então não tem que falar o nome da empresa. Quando eu cheguei lá, fui gravar o Hot Wheels Legend Brasil, cara, mano, cheguei lá, o SBT mandou eu e o Batistinha arrancar todos os adesivos na unha de todos os caras. É que eu ia falar, tem programa que faz isso, veta a camiseta, etiqueta, tudo, né? Você não pode fazer nada, você não pode abrir boca e falar nada. Tem que contar com os apoiadores que pagam, pá, é sacanagem, entendeu? Eu não queria virar aquele negócio de, pô, meu cara é maqueteiro, mas também não queria deixar de valorizar. Mas só a gente, claro, o cara não vai explicar cada coisa, mas se tá, mano... Então, galera, é isso, você viu? Rolou umas perguntas justamente pra gente deixar tudo adequadinho, pra não ter nenhum problema, pra não prejudicar o programa do Ricardinho. Tio Loco tá lá dentro já, ó, falando pra caramba. Tá aí o Jonathan aqui realmente assessorando, cuidando da parte dele, assim, né? Graças a Deus aí. Obrigado, Ricardinho da ACF, pelo convite ao Tio Loco. Também pro Jonathan, pra mim também, nossa, eu tô feliz pra caramba. A galera que eu tô conseguindo conhecer decorrente a ambos, ao Tio Loco e o Jonathan, né? Então, eu tô conhecendo muita gente, muita gente. Giovanni, meu, Bruno. De Reviews Amigos das Antigas, Guedão, Rômulo, Simon. Conheci o Giovanni, Matheus. Muita gente, muita gente. Eu tô muito feliz e muito grato a ambos justamente por isso. Então, galera, faz o seguinte, entra no programa da ACF, já saiu esse podcast do Tio Loco. Vai lá, assiste, deixa o comentário que é muito importante pro canal da galera da ACF. Pra nós também, deixa o comentário, o que vocês estão achando da trip Kart1000CC e Jonathan Sikini em São Paulo. Juro que eu tô tentando gravar o máximo pra vocês se sentirem junto conosco nessa trip. E é isso, bora que bora. Já já tá começando a gravação. E ó, olha ali a cena, galera. É, Tio Loco. E Jonathan? Fazendo o nome em São Paulo. É isso. E aí o Jonathan tá aqui só de boa. Escutando a entrevista aí do Tio Loco do Tunercast. Aqui em São Paulo. Já vai lá, galera. Tá animal. Não perde não, beleza? Bora. Então, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever e dar moral pra Jonathan Sikini e Kart1000CC. Todas as informações estão na descrição. Inclusive, o vídeo, como eu falei anteriormente, o vídeo desse Tio Loco do Tio Loco do Tunercast. Aqui em São Paulo. Beleza? Bora, galera. Bora assistir. Tio Loco do Tunercast. Tio Loco do Tunercast. Tio Loco do Tunercast.